Então vamos lá pessoal, eu comecei com esse notebook aqui lá em 2014 Deixa eu baixar a luz desse negócio aqui E eu comprei na época para estudar só na faculdade Que eu queria só para abrir um PowerPoint e um Word Então a configuração desse notebook aqui era o L&E 3 Eu não lembro quanto de HD, mas não chegava a ser 1TB não Acho que era 500 e 4GB de RAM Então era um PC bem honesto para fazer ele Para o que eu queria funcionava bem Só que eu já fiz o up nele, coloquei um SSD e coloquei mais 4GB de memória RAM Então está 8GB de RAM com SSD de 250, 240GB Então já deu uma melhora muito boa E esse notebook aqui, o total dele foi 2.400 reais Por incrível que pareça, eu comprei naquele tempo Era o melhorzinho assim que tinha Dos mais baratos, era o melhorzinho que tinha Então foi um preço mais assim elevado E isso também porque eu parcelei 17 vezes Então você já viu né, então eu paguei bem caro Ainda paguei seguro Então depois que eu comprei esse PC aqui Eu acabei querendo criar um canal E eu comecei por esse celular aqui ó Esse aqui tem uns 2 anos atrás que eu tenho esse celular aqui É um iPhone... Um iPhone 6S Meu, iPhone é uma parada assim que... Audiovisual né Microfone, é excelente Não importa o modelo, eles são muito bons Então eu não tinha nada Esquece tudo isso aqui que eu tinha Era apenas o notebook Tira até o celular agora Eu tenho um foto... Acho que eu tenho um foto dele quando era apenas ele Não tinha nada disso aqui, nem existia nada Isso foi lá em 2013, 2014 Final de 2013 para 2014 Então era apenas esse aqui Ele é 32GB de memória E... Só... Só isso aí iPhone 6S E eu lembro depois que eu consegui um teclado Não era esse Eu consegui um teclado Que foi no tempo que eu comecei a estudar né Comecei a estudar... Teclado em 2013, 2014 Comecei a tocar já nas igrejas Estava bem no meu início Eu lembro que eu tinha um teclado emprestado Então... Nem o teclado eu tinha E gente... E isso aqui começou... Esse pequeno home studio aqui... Começou... Por conta de eu querer estudar... Mas não era nada ligado a música Naquele tempo eu estava iniciando... Mas eu queria muito ter um local... Para eu sentar e estudar... Um local assim fácil... Que vocês podem perceber gente... Aqui é o meu quarto... Vou falar sobre esses negócios aqui já... Olha... Eu queria levantar da cama... Olhar para frente... E ter tudo certo já... Então... Foi eu montando aos poucos... Então tinha apenas o PC... Não tinha mesa... Não tinha nada... Eu vou falar tudo sobre isso aí nesse vídeo... E aí... Depois eu consegui o teclado... É... Comecei a estudar nele... E aí... Quando eu criei o canal gente... Com aquele celular... Apenas aquele celular... E esse notebook... É... Eu ganhei essa mesa aqui ó... Ganhei essa mesa aqui... Essa mesa aqui... É... Minha mãe que me deu... Na época ela tinha um... Meu pai e minha mãe tinham um negócio... Aí eles compraram muita coisa... Essas cadeiras aqui ó... Compraram... Várias mesas... Aquelas desmontáveis sabe... Então... Essa aqui... Ela vendeu tudo depois... Ela deixou essa aqui para mim... Só que o interessante dessa mesa... Olha só... Vou mostrar tudo em detalhes aqui para vocês... É que ela é uma mesa muito boa... Essa mesa... Eu não sei quanto que ela está hoje... Mas olha como é que ela é... Eu não sei que material é esse aqui... Mas aqui é tudo de ferro... Cara... Isso aqui é excelente... Porque você pode lavar... Né... Sem medo... Esse aqui é rosqueado... Essas pontinhas... Então você... Fica livre de água... Essas coisas... Fica... Nossa... É maravilhoso... Não é aqueles material que você... Que nem tipo aquele ali ó... Esse da tela ali ó... Você bate e já está... Estragando... E aqui gente ó... Como é que é cheio de cabo... Eu queria mostrar para vocês ó... Mas... Não tem nada suspenso ó... Ó... Nada no chão... Apenas o pedal do... Do teclado... Mas como é ali ó... Vou falar sobre esse aqui já... Esse suporte... Mas esse aqui não vem tá... Esse aqui eu coloquei... Ó... Ali tem um hub ali ó... Hub USB... Então... Essa mesa aqui ela é pequena... Eu queria uma mesa pequena... Porque meu quarto é pequeno... Então... Tinha que ser uma coisa... Eu queria tudo compacto... Bem minimalista... Aqui tá meu... Meu notebook... O meu carregador do notebook... Tudo tá... De baixo aqui ó... Então é bem legal essa mesa... Eu gosto... Eu acho ela muito linda cara... Muito linda mesmo... Gosto da cor preta... Discreta... Minimalista mesmo... Depois que eu criei o canal... Eu percebi que eu precisava melhorar o áudio... E aí foi quando eu comecei a comprar de fato as coisas... Que eu acabei comprando... Deixa eu sentar aqui... Acabei comprando esse microfone aqui ó... Que é um... Um Fifine K670... Ele é assim ó... Deixa eu dizer... Ó... Acendi ó... Então... Ele é muito prático né... USB... Muito bonito... Ele veio com esse aqui tudo... Eu vou mostrar a caixa dele... É... Uma coisa que eu queria falar pra vocês... É que... Esse aqui eu coloco porque ele abafa... Muito bem cara... Isso aqui... Nossa... Ajuda demais... Eu achava que não fazia diferença nenhuma... Mas ajuda... Eu percebi que... Assim que eu fui comprando as coisas... Eu não... Eu não conseguia arriscar... Eu não conseguia arriscar de comprar nada eletrônico... Eu tenho essa mania... Esse hábito... Eu não sei o motivo... De comprar... Tudo original... Eu não tenho mania de importar nada... Quando se trata de eletrônicos... Eu gosto de tudo original... E se caso eu importar... Vai ter que ser de uma loja muito confiável... E esse aqui praticamente... É basicamente... Eu comprei ele na Amazon... Assim que ele lançou... Ah... Não esqueci de falar os valores... Esse... Foi 2.500 né... Eu disse pra vocês... Aquele... Foi 1.500 reais... O iPhone... Uns dois anos atrás... Esse aqui... Microfone... Eu paguei... Quase 500 reais... Porque eu paguei frete... Ele veio dos Estados Unidos... Ele veio da Suécia... Então eu paguei uma importadora... De lá pra fazer... Aquele intercâmbio né... Importadora brasileira... Compra pra mim... E aí... Eles trazem pro meu... Porque lá da Suécia... Eles não vinham pra cá... Nessa época a Amazon não tinha... Esse aqui na Amazon Brasil... Mas enfim... Depois disso daqui... Melhorou muito o canal... O meu outro canal... Então... Eu percebi que eu precisava comprar também... Uma... Melhorar os meus áudios... E... Comprei esse microfone... E depois... Queria muito me melhorar... A imagem né... Cara... Aí chegou uma parte assim... Que eu fiquei muito... Muito indeciso... Então... Eu acabei comprando... Essa Logitech aqui ó... É uma... Não é aquela 920... É a C922 Pro... E ela vem com esse... Com esse bastãozinho aqui... Tá... Vem com esse bastãozinho aqui... É muito legal... É de ferro... Tudo de ferro... Metal... Não sei... Dura demais esse aqui... Não vai quebrar tão cedo esse aqui... Não é que nem esse daqui não... Que é de plástico... Né... Mas esse aqui é ótimo também... E eu acabei comprando... Acabou vendo isso aqui na caixa... E... Isso aqui... É do celular que eu coloco... O... A GoPro aqui... A GoPro fica aqui... E aqui tem esse adaptador aqui ó... Que eu comprei também... Que é adaptador em L né... E eu deixo aqui... Já no esquema aqui... Tem um cabo... É... 3.0... Tem que ser pra esse tipo de câmera aqui... Tem que ser 3.0... E tá ligado lá no meu notebook... E tem 3 metros... Essa... É da Venture... 3 metros de comprimento... 3.0... 2.0 não consegue alimentar tá gente... Então já fica a dica... Depois desse daí... Já deu um grande up né... Depois eu comprei o tripé... As imagens estão rolando aí pra vocês né... Eu comprei esse tripézinho aqui ó... Ah... O valor... Dessa... Webcam... Eu comprei... Gente... A maioria das coisas que eu comprei aqui... Foi na pandemia... Por incrível que pareça... Eu fiquei muito tempo em casa estudando... Então... Eu fiz a péssima... Assim... Péssima não né... Mas eu acabei comprando tudo... Na pandemia que tava tudo um absurdo de cara... O webcam... Que era 300 reais... Na pandemia chegou a 700 reais... E... Eu não queria comprar... É... Nada falsificado... Importado... Também comprei esse aqui... Original... Tá aqui ó... A caixa dela... Comprei original... No mercado livre... Só tinha aqueles... Só tinha aqueles importados com a caixa... Com a caixa... Que nem era a caixa deles né... Eu fiquei muito... Eu achei muito estranho... Original... Com nota fiscal... Comprei aqui no shopping... Da minha cidade... Eu moro em Porto Velho, Rondônia... Paguei 500 reais cara... A vista... Nessa Webcam... Mas cara... Eu não tenho nada reclamar dessa câmera... É excelente... Grava... 1080p... E depois eu comprei... 500 reais né... Depois eu comprei esse... Tripézinho aqui... Me ajuda demais... Esse tripé... Até hoje eu paguei 120 reais nele... E depois eu comprei o que mais... Ah... Aqui é a caixa gente ó... A caixa do... Fifi ali... Daquele microfone lá... Meu... Veio com nota... Amazon... É uma empresa muito... Muito conhecida né... É... Não reclame aqui... Eles tem atendimento... Atendimento ótimo... Então eu fiquei... Esse aqui é meu HD... Que eu troquei ali dentro... E tem um... Então veio tudo direitinho ó... Com nota... Veio com manual... Então... Ó... Então eu tenho caixa de tudo... E também pra revenda cara... Isso é ótimo... Esse microfone aqui já tá... Meio que prometido por um amigo meu... Abraço Alex... Caso você esteja assistindo esse vídeo... O microfone vai ser seu né... Então... É ótimo... Então as coisas que eu vou comprando... Eu gosto de guardar caixa... E gosto de comprar original... Eu tenho esse hábito... Eu não consigo mesmo... Comprar importado... Caso eu comprar... Tem que ser de uma loja muito confiável... Nesse meio termo... Eu acabei ganhando... Esse controlador aqui ó... Ganhei do... Um inscrito do canal... Eu sou muito grato a ele... Por esse pequeno gesto... Deixa eu ligar ele aqui... Sou grato a ele... Porque cara... É um... É um controlador assim... Que... Ele tem as suas deficiências... Deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem... Porém... É um teclado que... Sem esse teclado aqui... O canal não tinha continuado... Porque lembra aquele meu teclado que eu tinha... Era emprestado... E o irmão da igreja pegou de volta... Então... Essas luzes aqui não é dele tá gente... É uma fita que já me perguntaram isso... É uma fita LED que tá ali ó... Que eu coloquei... Vamos falar sobre ela também... Então ele fica aqui ó... Fica aqui... E na época... Ele é muito bonito... A estética dele é muito linda... E... Cara... Ele me deu mesmo... Eu só apaguei o frete... Eu só apaguei o frete... E junto com isso... Ele ainda me deu o pedalzinho ali... O pedal da Yamaha... Eu uso mais ele do que o meu... Aqueles convencionais né... Que parece de piano... E veio o cabo... Esse cabo aqui veio o irmão desse... Que esse aqui... Já é desse daqui... Deu o cabo... E veio o produto completo... Daniel Alves... Mano abração... Você sabe que você abençoou uma vida... E esse canal existe... Por conta disso aqui... Você... Deu a possibilidade de continuar o canal... E me deu um incentivo né cara... Me deu um baita de um incentivo... E depois disso aqui... É... Vamos falar já... Sobre esse aqui ó... Essa mesa... Como eu disse... Ela não era... É... Não tinha isso aqui... Não tinha... Isso aqui a gente se adaptou... Vou colocar os vídeos... As imagens... Tudo que eu tiver... Vou colocar na tela pra vocês... O que meu pai fez pra mim né... Ele colocou esse aqui... Esse aqui é zinco... A gente fez um... Sabe por que? Eu não queria que o cabo... Nada... É... Eu não queria que nada estragasse... Nada estragasse... Essa... Porque se eu desparafusar tudo isso daqui... A mesa... Tá intacta... Tá intacta... Tá intacta... Não tem nada furado... É tudo no ferro aqui ó... Então ela tá inteira... Não serrei nada... E ela serve muito bem... Porque antigamente eu colocava ela aqui... Ou usava o meu suporte... Nossa... Isso tomava um espação... E aqui não... Aqui ela guarda direitinho... Fica direitinho... Fica direitinho... Que nem o Home Studio né... Ela dá uma balançada às vezes... Porque ele tá engatando ali... Mas cara... Me ajuda demais... Olha como fica bonito né... Muito lindo... Um espaço... Vocês percebem que é um espaço muito curtinho... Mas... É direto ao ponto... É objetivo... Esse controlador aqui gente... Eu não sei quanto que ele tá... Mas ele não tá menos de mil reais... Tá... Esse de cinco oitavas aqui... Esse aqui eu coloquei tá gente... Esse aqui não é dele... Esse aqui eu coloquei agora pra pendurar... Aquele outro tecladinho ali... Vamos falar sobre ele já já... E aí gente... Depois disso... Eu acabei comprando... Uma TV... Eu sempre quis ter uma TV... Mas não tinha coragem... Porque eu tava estudando bastante... E não queria que nada me atrapalhasse... Só que... A telinha já começou a ficar pequena... Então eu acabei comprando essa TV... É uma TV LED... Ela é muito fininha cara... Aqui tem as... Os... Tem as LED né... Essa aqui... Olha gente como é... É fina, fina, fina... Meu dedo... Ó... Ela chega a ser mais fina que meu dedo... Cara... Quando eu vi isso aqui eu pirei... Tava no Facebook... E... E a pessoa devia estar precisando do dinheiro... Porque ela pagou... Eu paguei... Trezentos e... Quatrocentos reais nela... Ela não é smart... É TV mesmo... E... Eu falei... Cara... Eu quero essa TV... Porque eu não tenho o hábito de assistir TV gente... Eu não sou muito... E ainda assim se eu precisasse... Era só jogar no HDMI né... Que é exatamente o que tá acontecendo aqui... Então é uma TV linda cara... Da AOC... Ela é linda... Ela é 43... 43? Eu não lembro com as polegadas... Eu não lembro... Mas ela não é pequena cara... Ela é fina... Ela não é pequena... Minha mão aqui ó... Ela não conseguiu nem colocar ó... O tamanho dela... Da tela da TV... Pra tela do monitor... Do PC ó... Ela tem uma qualidade de cor... Muito legal... E depois disso daí gente... Eu acabei comprando... É... Essas LEDs... Eu comprei... Essa aqui... Comprei de um metro e meio... Comprei... Esse aqui eu comprei na... Na AliExpress... Não é... Uma coisa que você vai perder muito né... Comprei aquela lá... RGB 5050... Bem conhecida... Comprei uma pra cá... E comprei uma pra cá... Certinho... Deixa eu pegar aqui pra vocês... Ela é bluetooth... Vou virar o aplicativo dela... Aqui ó... Vou mostrar pra vocês aqui... Vou desligar as duas ó... Viu? Vou ligar... Né... Então parece que não... Mas dá uma baita diferença ó... E aí eu consigo trocar... Olha aqui... Tem aqui ó... As duas lâmpadas... Eu consigo trocar... As duas... Com a cor que eu quiser... Eu gosto muito disso aqui... Azul com roxo... Né... Então fica desse jeito... E aí gente... Eu também tenho uma luz aqui ó... Que eu pedi pra... Meu pai adaptar aqui pra mim ó... Bem ali ó... Tem essa lâmpada do quarto... Tem aquela ali... Porque esse aqui quando liga... Olha a diferença que acontece ó... Né... Pra gravar vídeo... É excelente... Então... Eu tenho tudo já... Pronto... Pra... Pra esse local aqui... Esse localzinho aqui... Então você percebe que... O dia que eu mudar... Eu vou conseguir carregar esse aqui... Com muita facilidade... Porque tá tudo meio que aqui... Zé... Tu queria uma mesa maior? Eu queria... Mas pra esse quarto aqui não fica bom... Porque eu gosto de espaço... Eu tirei tudo... Você percebe que não tem nada ó... Uma cama... O meu home studio ali... Mini home studio... E meu guarda-roupa... Só... Tirei tudo... O restante eu não quis nada... E aí... O que mais que eu tive depois disso? Paguei 50 reais nessa aqui... Essa RGB... E 50 reais... Então foi em 100 reais... E isso aqui foi 400 né... Então se eu tô anotando o preço aí... Pra vocês verem que não foi da noite pro dia... Foi de 2013... Pra cá... Só que essas coisas... A maioria eu comprei dentro de 2 anos... Na época da pandemia... Que ainda estamos né... Mas não tá tão como antes... E aí depois veio o meu fone... Tava olhando ali né... Comprei esse fone... Que... Cara... Deixa eu contar um pouco dessa história... É... Pra quem acompanha meu canal... Sabe que eu tô estudando com o Sun Jazz... Produtor... Musical... Do Leonardo Gonçalves... E tudo isso aqui... Veio... Assim de fato... Dentro de um ano... Por conta dele... Porque ele me incentivou bastante... Zé... Tu tem que ter teu local... Tu tem que ter teus equipamentos... Então assim... Minha ideia sempre foi... Ter meu local de estudo... De que? Aqui ó... Pra quem não sabe... Ainda sou estudante... Né... Tô fazendo meu mestrado ainda... Eu vou fazer a prova da polícia civil... Então... Eu queria um lugar pra estudar... Nunca foi assim... Pensando em algo musical... Eu gostava de ter... Mas nunca levei muito a sério... Depois que eu conheci ele... Ele fez despertar isso em mim... Fez eu acreditar que era legal ter... E poderia ser um dia o produtor... Tô estudando pra isso... Quero conquistar isso... Então... Isso aqui veio junto... Se você parar pra perceber... Isso daqui ó... É... Se você tirar esse teclado aqui... É um local de estudo... Ó lá... Não é? Só que... Meu... Pra você acrescentar e virar um home studio... É muito fácil... Você acrescentou um teclado... Pronto... Já mudou toda a estética... Isso porque ainda tá chegando... Gente... Tá chegando ainda... Meu... Minha interface de áudio... Tá chegando... Meu braço articulado... Tá chegando... Meu... Meu... Meu outro microfone... Que já chegou... Que eu vou mostrar pra vocês já já... E tá chegando... Os cabos... E o hub USB... Porque gente... Hub USB por quê? Que já foi todas as portas... USB... Né? Só tem quatro... Então o hub vai me ajudar... E tem que ser 3.0 também... E aí eu acabei comprando fone... Porque... Como eu comecei a estudar bastante... As imagens... Vou colocar tudo pra vocês aí... Antes e depois... É... Esse aqui é um fone... Muito legal... Eu gosto dele... Um fone que já me dá uma qualidade muito superior... A qualquer outro fone que eu já tive... E eu comprei esse adaptadorzinho aqui... Que eu achei muito bonitinho, cara... Eu não queria deixar ele jogado daqui... Eu comprei esse adaptadorzinho aqui... Foi uns 40 reais... Prenda AliExpress... Tô pendurado aqui... Só pra esse aqui... Fica lindo, né cara... Visualmente... Fica muito bonito... Paguei 200 reais... Com frete já... Nesse... Nesse fone... Esse... Ring light, né... Anel de luz... É... Eu não lembro muito bem... Quando que ele entrou aqui... Mas foi minha irmã que... É da minha irmã, na verdade... Mas ela não usa... Tava jogado... Ela comprou... Fazer... Lives... E acabou não utilizando tanto... Aí eu fiquei com ela... Tá aqui... E tem uma parada aqui, gente, ó... Que ele liga aqui, ó... Tá ali... Só que ele tem aqui, ó... É tudo muito prático mesmo... Aumenta a luz lá... Se quiser desligar aqui, ó... Olha lá, ó... Trocar de cor... Ele não é RGB... Mas... Ele já ajuda... Então fica tudo muito prático, né... É tudo botar a mão... E já tá valendo... O que mais que eu tô esquecendo aqui? Depois, por último... Que eu comprei já esse ano... Chegou esse mês... Foi esse microfone aqui, ó... Também comprei original... Comprei na Amazon GA-BR... Brasil, né... E esse aqui é um AKG P5S... Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele... Pra vocês... Mas é um microfone... Deixa eu abrir pra vocês aqui... Pra vocês não ficarem na curiosidade... Padrão AKG, né, gente... Aqui tem a bolsinha dele... Depois eu mostro pra vocês num vídeo bem legal... Só que... Gente... Esse aqui é um microfone dinâmico... Diferente daquele... Que é um microfone... Deixa eu ligar ele aqui de volta... Esse aqui é um microfone... Condensador... Então ele capta muito mais coisas... Mas é legal ter dois, né... Ele tem volume aqui... E tem saída de áudio de fone aqui, ó... Tá vendo? E esse aqui... Esse aqui já é dinâmico... A entrada dele é XLR... Não é USB... Então ele precisa de uma interface de áudio... Ou seja ligado numa mesa... E esse aqui já é um negócio mais profissional mesmo... Ele é um profissional mesmo... Você pega nele e você vê que a... Você pega nele e você vê que a... Nossa... É... Muito pesado... Muito pesado... Bem gostoso de pegar ele... Então você percebe que aqui eu tenho caixa de tudo, ó... Né... Pra revenda um dia... E tem uma garantia, tem um suporte... E tem mais uma coisa... Eu compro nessas lojas... Porque... Assim que eu comprar... É... Eu tenho suporte deles caso de algum erro, né... E é no Brasil... Então... Tudo certo... Aí depois disso... Esse mouse aqui... Da minha irmã... Que ela não usa também... E... Ah não... Antes do microfone... Eu comprei esse controlador... Controlador aqui... E branquinho também, né... Que eu queria combinar isso com o setup... E esse... Cara... Esse controlador foi baixado... No mercado ali... Eu tava querendo algo pra treinar... E... Aí acabei comprando ele... Nossa... Eu achei ele muito lindo... Eu já cheguei a tocar ali... Eu sou da Assembleia, né gente... Eu sou cria da Assembleia... Então eu acabei... Eu acabei já levando ele... Ao invés de levar esse teclado aqui... Eu levo esse daqui... Ligo no meu iPhone ali... E... Já tô aqui usando a harpa com ele... Eu desço uma oitava aqui, ó... Ele tem oitavador... Ele tem... Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó... Tem transpôs, oitavador... Tem volume... Tem um... Um moduel, né... E tem um pitch band... Nossa, cara... Trinta e duas teclas... Mano... Você faz um somzão... Que esse... Que esse... Esse bichinho aqui... Que não dá nada pra ele... É... Vai ter review desse carinha aqui... Logo, logo no canal também... Então... Meu... Eu achei ele lindo... Aí eu tenho uma bolsinha que eu coloco ele... Pronto, cara... Meu home studio é esse aqui... Eu coloco isso aqui na mochila... E isso aqui na mochila... Eu coloco meu fone na mochila... E, cara... Dá certinho... Então... Home studio na mochila... Era o meu sonho de ter isso... De levar... Eu consigo produzir minha irmã... Minhas primas... Consegui produzir um amigo... Só chegar e ir pro lugar... Então... Esse era... Esse era o meu... O meu sonho de consumo, né... Eu queria levantar daqui... E olhar pra cá... E já me sentir inspirado... Cara... Eu me sinto exatamente assim hoje... Então... Você percebe que foram... Muito tempo... Comprando aos poucos... Gente... Eu não comprei isso aqui... De um dia pra noite... Jamais... Você sabe que... O salário brasileiro... Não é... Não é essas coisas todas, né... Então eu fui montando... E pra finalizar... É a minha cadeira, né... Essa cadeira aqui... É a única coisa que eu vou... Pretendo trocar... Porque essa cadeira aqui... Não é boa pra mim... Ela... Um certo tempo... Eu já começo a ficar... Com dor nas costas... Mas... Até agora... Até me atendido... Mas eu pretendo comprar uma cadeira melhor... E aí... Quando a gente... A gente vai conseguindo, né gente... Vai comprando aos poucos... Mas no tudo, gente... É isso aí, ó... E aí... Vai chegar a interface de áudio... A interface de áudio foi uma das coisas que eu mais tive resistência de comprar... Porque eu já conseguia fazer tudo com esse PC... Com a placa integrada dele... Só que assim... É... Não fica uma qualidade legal, né gente... Não tem um pré pra isso... Gente... No tudo isso aqui, ó... Foi montando aos poucos... Então... Espero que você aí que tá montando tudo... Cara... Monte... Vai... Um a um... Não tenha pressa... Não tenha... Pressa... Essa é a palavra mesmo... Monta devagar... Um a um... Vai comprando... Uma coisa que eu quero dizer pra vocês... Não é porque é barato... As coisas mais em conta aqui... Você vê que mesmo mais em conta... É uma grana, cara... É uma grana... Se você... Se eu fizer uma conta aqui... Básica... A gente deve ter quase 5 mil reais de produto aqui... De equipamentos... Então assim... Mesmo esses em contas... É grana, cara... Então... Eu fiz todos esses investimentos... E eu comprei... Com qualidade... Ou seja... Eu pesquisei uns 2, 3 meses... Assim... A gente vai dizer... Qualquer compra dessas daqui... Eu pesquisei bastante... Então... É... São... Pra uma pessoa que tá iniciando... Mas... Tem qualidade... Meu... Pra muito tempo... Então... Faça uma... Uma compra certeira... Mesmo sendo barata... Espero que vocês tenham gostado aí... E... Vai ter mais vídeos no canal... Finalmente aí vai chegar mais coisas... Eu vou fazendo o up pra vocês nos vídeos, tá? Um abração... E até o próximo vídeo!